A gente receber você aqui no Esporte Interativo, né? E eu acho que tem muita gente em casa que tem algumas dúvidas, assim, de como que vocês fazem com tudo, como é feita a produção. Acho que a gente pode discutir um pouquinho disso também, né? Sem dúvida. Mas há quanto tempo que você está, porque você mora nos Estados Unidos, né? Moro nos Estados Unidos, pertinho de Nova York, pertinho da cidade. Há quanto tempo que você já está lá? Puxa, eu fui fazer faculdade nos Estados Unidos, eu estou com 45. Então, uns 22, 23. Às vezes perco a conta, mas é por aí. Ah, faculdade lá? Ficou de faculdade lá. Olha isso. Estou formado em Biologia. Excelente. Aí você se formou e depois você, inclusive, passou pela ESPN, né? Pela ESPN, 11 anos, recentemente pelo canal Speed da Fox, 6 anos. E agora, possivelmente aqui com vocês no Esporte Interativo. Que bacana. Eu acho que muita gente em casa fica se perguntando assim, né? Como que vocês fazem a produção do WWE? Isso é narrado ao vivo? Isso é feito com um vídeo depois das lutas? Como é que vocês organizam isso, Roberto? É assim, na segunda-feira nos Estados Unidos tem a WWE ao vivo, que é o Raw ao vivo. São duas horas e meia, talvez, de produção. E o SmackDown nos Estados Unidos passa sexta-feira. Então, eles fazem o resumo do Raw. Pegam, transformam o programa de duas horas e meia para um programa de 46 minutos. A mesma coisa que o SmackDown. E eu e o Marco Faro gravamos na sexta-feira no estúdio da WWE, em Stanford, Connecticut, esses dois programas. E quando tem os eventos de pay-per-view, a gente pega todo o evento total, grosso, e faz na quarta-feira o seguinte ao evento. Então, todas as sextas, a gente faz o Raw e o SmackDown e depois, nas quartas-feiras, o pay-per-view quando tem. Excelente. Esse é o Roberto Figueroa, aqui na tela, do facebook.com.br, WWE Brasil. Agora, aqui no Brasil, claro que você sabe que a repercussão do WWE é muito grande. A gente pôde, inclusive, acompanhar recentemente lá nos Estados Unidos como funcionam os eventos. O WWE, o Raw e a WrestleMania, que foi um dos maiores eventos da história. Como é que você vê a divisão do WWE, Raw e SmackDown? Qual é o intuito deles fazerem isso para os americanos, Roberto? A história surgiu porque existia uma lacuna. O público pedia um segundo programa, um segundo Raw. Então, eles decidiram fazer uma espécie de anti-Raw, que no começo... É um anti-Raw. O anti-Raw, no começo era isso, o SmackDown era o que tinha de melhor era o SmackDown e o Raw dizia que não. Raw é o original, Raw é o melhor e o SmackDown começou essa briga entre o SmackDown e o Raw. Então, o Raw é um evento, se não me engano, é um evento que é transmitido ao vivo nos Estados Unidos de maior sequência. Evento esportivo. Todas as segundas-feiras não tem... Tipo assim, futebol americano, o americano é louco pelo futebol americano de segunda-feira, que é o NNF futebol, que é o mais conhecido, mas a temporada dura seis meses apenas. E daí é o mesmo com beisebol e basquete. O Raw não, não tem no novo, não tem no Natal, são 52 semanas por ano que você tem o Raw. Se não me engano, é o programa mais antigo esportivo com essa sequência. E o SmackDown vem em segundo, logo depois do Raw. Então, criaram o SmackDown, no começo era aquela competição e terminou hoje sendo... Lógico, o carro-chefe continua sendo o Raw, mas o SmackDown tão bom quanto... Tanto é que agora o John Larinarias é o gerente, infelizmente, dos dois shows. Tá certo. Eu tenho uma outra pergunta para você também, que é a seguinte. Quando a gente fala em narração esportiva e principalmente quando a gente olha para os narradores, geralmente eles não revelam o time que eles torcem. Transportando isso para o WWE, você tem algum astro favorito assim, que quando ele sobe no ringue e você fala, opa, esse cara aí é bacana, eu gosto dele. Eu gosto muito do Alberto Del Rio, pelo Ricardo Rodrigues, pelo escada dele. É um espetáculo à parte. Sempre, sempre, sempre dou risada vendo o Alberto Del Rio, ou é o Del Rio, ou é o Rodrigues apanhando. Eu acho que é um, se é o preferido, esse é o meu preferido. Entendi. E há quanto tempo que você já está fazendo o WWE? Já, vamos no terceiro ano. Terceiro ano já, excelente. E o WWE agora é vindo para o Brasil, São Paulo. A gente teria até, inclusive, uma turnê no Rio de Janeiro. Só ficaram agora só com essa turnê em São Paulo, resolveram concentrar em São Paulo. Como é que você vê isso para o público brasileiro? E como que você acha que o WWE mesmo estaria enxergando isso de lá? O mercado brasileiro é muito importante para a WWE, para a WWE aqui no Brasil. É um mercado que o dono, Vince McMahon, disse há dois anos atrás, eu quero entrar no Brasil, eu quero ser força no Brasil. Ele confia bastante no mercado e eu acho que a experiência, que o esporte interativo está aumentando, está tendo e aumentando essa visibilidade da empresa aqui no Brasil, está sendo muito importante. Tanto é que já, quem sabe, vamos ter uns catalentos de divas aqui para a WWE. Eu acho que é importante também essa interação com o público, é importante para todos. O mercado brasileiro interessa e eu acho que para a companhia, eu acho que para o Brasil a empresa também interessa, os brasileiros. Está certo, você disse aí, buscar as divas aqui no Brasil, eu acho que é mais fácil achar as divas aqui. Agora, muita gente me pergunta... E eu estou disposto a ser um dos jurados. Pode me colocar nessa também. Muita gente me pergunta, às vezes pelo Twitter mesmo, se o Brasil teria alguma força dentro da luta livre, dentro do WWE, existe alguma possibilidade de algum brasileiro algum dia aparecer para esse mundo? Eu acho que depende muito do mercado. A gente pega o exemplo do Rei Mistério, por exemplo. O Rei Mistério tem meia altura. O Rei Mistério é uma pessoa nada aos moldes do super aço da WWE e tem o seu espaço, chega a ser campeão, peso pesado. Então, existiria um espaço para um super aço brasileiro se o mercado disser para a WWE que existe esse espaço. Então, vai ser muito... Entendi. Depende da resposta do público também, né? Depende da resposta de vocês aí em casa, hein? Depende então de todo o calor aí dos fãs do WWE aqui no Brasil. Bem, para a gente encerrar, Roberto, qual a mensagem que você deixaria aí para os seus fãs e, claro, para os fãs do WWE aqui no Brasil. Eu acho que continua assistindo. Eu acho que todas as semanas o produto se renova, são histórias novas, porque é um programa muito bom, é um produto muito bom. E eu acho que todos, se a pessoa quer esquecer um pouco dos problemas, a pessoa quer esquecer um pouco da vida e quer se divertir, não tem produto melhor. Maravilha! Tá aí, Roberto Figueroa, a voz do WWE no Brasil, aqui com a gente no Esporte Interativo e também no facebook.com.br, WWE Brasil. Roberto, abração, hein? Obrigado. Obrigado, hein? É isso. E assim ficou pronto. Valeu. Obrigado.